Aplausos 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 O branco, o sol, o dinheiro de nós Sabe exatamente onde vai marar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos sim Não queremos, queremos que não queremos Nós só queremos viver Quem é o objetivo, quem é o objetivo Nós estamos vivos e perdidos Porque é sobretudo a lei Essa infinidade Carona, a gente pede, não sabe, não vai parar Guarando, a gente pede, não sabe, não pode andar Carona, a gente pede, não sabe, não vai parar Parando, eu vejo se eu tenho igual se pode andar Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente ganado Eu posso estar correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é intuitivo de certeza Eu vejo as placas Dizendo não, porra, não Não, porra, não Não, porra, não E eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De 1 e 2, 2, 2, 1 Luz João monte, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Luz érios Ouço sofrimento E eu все Escoce minhas Talvez Vem Linux Esse momento no lance pode andar Caralho, a gente perde o nosso escala de paparaz Caralho, a gente perde o nosso escala de paparaz Esse momento no lance pode andar Eu tenho os olhos no rio Eu tenho os olhos no rio Eu tenho o pai também A tarde eu posso estar correndo Do lado errado, do lado errado E o meu preço da pureza E é indústrio, tem certeza Eu vejo as vagas Dizendo não corra, não corra Não fume, eu vejo as vagas Correndo o horizonte, elas parecem vagas E oi Amor 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 Venho Obrigado Por que mas que nos paz te oxen Amor Entrevado Por que mas que nos paz te oxen Amor Amor Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.